8 alimentos que podem ser tóxicos para os seus cães. Você sabe como os cães ficam super animados quando veem você comendo alguma coisa? Eles ativam aqueles olhos de cachorrinhos super adoráveis que instantaneamente fazem você querer compartilhar um pouco da sua comida com eles. Bem, você deve ter cuidado com isso. Os cães têm apetites vorazes e metabolismo diferentes dos nossos. Portanto, certos alimentos que são realmente saudáveis para nós podem ser prejudiciais aos nossos amigos peludos. Além disso, os cães não sabem quando parar de comer, então podem engolir grandes quantidades de alimentos que são tóxicos para eles. Aqui estão 8 alimentos que podem fazer muito mal para o seu cão se ingeridos em grandes quantidades. Mantenha esses alimentos fora do alcance dos seus amiguinhos e tudo ficará bem. Mas antes me conta qual é o nome do seu peludo. Olá meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal preferido aqui do YouTube, só Dicas Naturais. Se você também gosta de dicas e receitas naturais, já deixe um gostei aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tivermos novos vídeos. Espero que você goste do vídeo de hoje. Chocolate. O chocolate pode ser mortal para os cães. Ele contém certos produtos químicos que eles simplesmente não podem ingerir. Portanto, dar chocolate aos seus cães pode resultar em diarreia, vômito, desidratação e até sangramento interno, convulsões ou morte. Obviamente, a gravidade desses efeitos colaterais depende muito da quantidade de chocolate que o seu cão comeu e também do tamanho e peso dele. Então, tente resistir à vontade de dar chocolate aos seus cães. Embora o gosto seja ótimo, não é bom para eles. Ossos cozidos. Eu sei que você está pensando. Não, não ossos. Bem, nem todos os ossos são ruins para o seu cão. Apenas os cozidos. Quando eles estão cozidos, eles são mais propensos a lascas quando o seu cão está mastigando. Então, eles podem ferir a boca, no mínimo. Em alguns casos, os ossos cozidos causam inflamação no tecido de estômago e até a perfuração do trato intestinal. Portanto, tenha cuidado com os ossos. Use apenas ossos crus e com congelamento profilático. Passas e uvas. Passas e uvas podem ser tóxicas para cães. Mesmo alguns deles podem enviar seu cão para a sala de emergência com insuficiência renal. Os principais sinais alarmantes são sede excessiva e um pouco ou nenhum xixi. Portanto, mantenha seus cães longe de uvas cruas, passas ou produtos assados que os contenham. Às vezes, isso é o que o amor significa. Cafeína. Café, chá, cacau e até mesmo alguns refrigerantes são proibidos para cães. Eles contêm cafeína, o que pode acelerar a frequência cardíaca do seu cão ao extremo. A cafeína pode levar a um ritmo cardíaco incomum e insuficiência pulmonar em cães. Os principais sinais são sede, incomum, inquietação, trole deficiente da bexiga, vômitos e diarreia. A cafeína não é brincadeira para os cães. Em alguns casos, provou ser fatal. Eles também não precisam beber muito. Alguns goles de café ou chá podem levar à morte. Portanto, certifique-se de não deixar canecas de café pela metade ao redor. Alho poró e cebola. Assim como o alho, a cebola e o alho poró também podem afetar os glóbulos vermelhos do seu cão, causando anemia grave. Pode levar vários dias até que os sintomas se manifestem e várias investigações são necessárias antes que seu veterinário descubra a causa. Portanto, mantenha cebolas e alho poró longe do seu cão. Eles não são exatamente guloseimas caninas, mas seus amigos peludos podem achar divertido brincar e mastigá-los. Quem sabe? Álcool. Claro que não vai deixar o seu cachorro bêbado de propósito, né? Não estamos pensando nisso. No entanto, o álcool pode ser encontrado em muitos outros produtos, desde enxaguantes bucais e até produtos de limpeza e perfumes. Portanto, mantenha-os longe dos focinhos curiosos e farejadores do seu cão. Mesmo uma pequena quantidade de álcool pode ser fatal para eles. Os principais sinais de intoxicação por álcool em seu cão incluem vômitos, má respiração e coordenação muscular terrível. Especialistas estimam que 8 ml de álcool puro por quilo podem causar a morte de 12 a 24 horas. Então, o álcool não é brincadeira, gente. Especialmente para cães. Pêssegos. Os caroços e os pêssegos contêm amigladina, um glicosídeo cianogênico. E se o seu cão mastigar vários caroços de pêssego, ele terá problemas, pois a amigdalina libera cianeto na corrente sanguínea. E, além disso, pequenos cães podem até engasgar com caroços de pêssego. Então, satisfique-se de sempre jogar os caroços no lixo. A polpa do pêssego está ok. Mostarda. Mostarda não é letal em pequenas quantidades. No entanto, pode causar graves distúrbios e estomacais em cães. Na verdade, alguns veterinários usam para induzir o vômito em cães. A mostarda é bastante tóxica para seus amiguinhos peludos e o mesmo vale para as sementes da mostarda. Portanto, certifique-se de não alimentar o seu cão com carne de mostarda. Ele vai comer, mas seu estômago não vai gostar. Nossos amiguinhos peludos têm as suas próprias necessidades alimentares. Alguns alimentos que são extremamente saudáveis para nós podem ser letais para eles. E a melhor maneira de evitar qualquer intoxicação alimentar é manter a comida de cachorro. Trate-os com um pouco de comida humana em ocasiões muito raras. Quando você se sentar para comer, dê a eles um pequeno pechisco canino ou um pouco de comida úmida para manter os ocupados. E antes de dar comida humana para eles, procure um nutricionista veterinário que vai indicar qual a melhor alimentação natural para o seu pet. Agora me conta quantas estrelas esse vídeo merece e com quantas pessoas você vai compartilhar essa dica. Espero você no próximo vídeo. Até lá!